ai eu não queria mais um vídeozinho altri sagostes vivo esse canal maravilhoso que não tem vídeo vai se inscrever não esquece deixar o like e não esquece de comentar e me seguir lá no instagram no kawaii, no tiktok, em tudo quanto é porra que tiver na descrição, me segue lá, que você... Você não conseguiu só parar de respirar. Vagabundo é foda, moleque! Pô, rapaziada, hoje nesse vídeo aqui eu vou abrir um multiverso. Na verdade eu não queria nem estar gravando o vídeo. Rapaziada, eu tô pra falar aqui um pouco de multiverso do meu passado, da minha vida e da vida de vocês e... Mano, eu fiz uma tatuagem nova. Literalmente, meus vídeos sempre foi assim, eu tô falando um assunto e do nada eu pulo pra outro, tá ligado? Pô, rapaziada, hoje eu quero estar falando aqui, mano, um pouco sobre... Sobre mim, cara, do multiverso aqui nesse vídeo, cara. Vamos voltar lá no passado. Esqueci que eu não tenho um editor mais, eu que tô editando meus vídeos, senão eu ia botar aquelas transição, tipo... Tá ligado? Vocês estão vendo a cadeira? Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo a televisão, o videogame? A primeira impressão quando vocês olham uma parada dessa é qual? Eita porra! É, ele deve jogar muito videogame pra investir tanto dinheiro em algo, assim. Só que literalmente eu não... nem ligo a televisão direito. Pra não mentir, eu só assisto YouTube e uma Netflix. E o Xbox, Lucas? Eu não faço nada. Rapaziada, eu não jogo, eu não faço live, eu não gravo vídeo mais. Não é à toa que o meu canal é de jogo, eu parei com o canal também, eu decidi dar o fim do canal lá, o fim do canal aqui. E tá, Lucas, pra que você que comprou uma cadeira a mais de mil reais? Por que você tá ficando doido? Tô doido mesmo, mano! Rapaziada, o que que tá acontecendo comigo é o seguinte, que vai acontecer com você algum dia na sua vida, ou já aconteceu, ou tá acontecendo, e você não se... Não, calma aí, eu não vou falar essa palavra ainda não. Rapaziada, muitas pessoas aí, tipo, algumas pessoas que me seguem aqui no canal, sabem que eu já toquei em um assunto de fim de canal várias e várias e várias vezes. Onde, em particular, na minha vida pessoal, eu chegava ao ponto de falar, mano, não quero mais, eu não consigo fazer... Por quê? Eu ficava me perguntando pra caralho, por que eu não consigo fazer isso, mas porque eu não tô jogando, porque eu não tô gravando, porque... Por quê? Por quê? Por quê, cara? É você, Satanás! Eu sempre me botei ao luxo de dizer que eu tava desistindo, que eu estava aceitando a derrota, sendo que sempre foi algo que eu nunca fiz na minha vida. Fui um cara que eu sempre, mano, pera, ah, é chique, né? Ah, 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 olha! Sempre fui uma pessoa que eu sempre botei ali e nunca desisti do meu subjetivo, mas então... Lucas, por que você sempre para com o seu canal? Literalmente, atualmente, presentemente, futuramente... Vocês devem estar notando que, tipo, eu tenho fim no canal e literalmente... Pfff, subi! Pesco a tapa! O que eu acompanho meu TikTok, meu kawaii, tá ligado que, tipo, eu parei de postar, eu sumi também! E se o meu videogame tivesse vida, ele ia falar também que eu não jogo mais. E não é brincadeira, já tem um ano que eu não jogo. Isso aqui tá pegando poeira, cara, na moral. Uma coisa que eu tava me perguntando toda hora, mano, o que que tá acontecendo comigo, velho? Por que que eu não consigo fazer isso? E eu sempre achei que, tipo, era preguiça ou era que eu tava desistindo. E, cara, eu só fui notar que eu tava era apenas amadurecendo, cara. E, literalmente, eu não tava me permitindo amadurecer. Eu queria ficar preso no meu passado lá de 2016, 17, 18, onde eu sentava e falava um monte de groselha, mano. E eu queria ficar naquilo, mano. Eu não tava disposto a dar um passo pra frente, cara. Literalmente, hoje em dia, eu parei pra pensar e me permiti amadurecer, mano. Hoje em dia, minha autoestima, ela melhorou de um jeito. A minha ansiedade abaixou de um jeito. Minha depressão sumiu, mano. De uma forma que eu nunca imaginei que ia acontecer. Porque, pra mim, eu tava no fundo do poço, mano. Só que eu só fui chegar ao ponto de enxergar, mano, que eu tava apenas amadurecendo pra me tornar uma pessoa melhor, cara. Foi atualmente, cara. Mano, depois que eu me permiti amadurecer, a minha autoestima, o meu dia, a minha vida, a my life... Olha! Melhorou de uma forma... A forma não, a forma absurda, cara. Eu dei a cara de ir pra academia. Eu dei a cara de começar a pesquisar coisas meio que... Eu nunca imaginei, tipo, mercado online. Esses bagulho tudo de hoje em dia, entendeu? E, Lucas, você tá ganhando tempo isso? Não. Literalmente, eu não tô ganhando. Você não sabe, rapaziada. Eu trabalho com pintura, eu trabalho em obra. Eu tenho um salário, cara, que tipo... Vocês devem te ver isso aqui. Vocês devem te ver se eu tiver o cara. Porra, é filho, filhinho de mamãe. É... É... Deve ganhar bem? Não, rapaziada. Eu apenas sei gerenciar o meu dinheiro. Mas, enfim. Eu tô aprendendo e pesquisando e... Cara, eu tô de uma forma que eu tô preenchendo a minha cabeça, entendeu? E não com ideias de sentar aqui e falar do dia que eu me rei fora do vaso, mano. Não, rapaziada. Hoje eu tô pesquisando coisas e aprendendo coisas aonde... Vá me proporcionar lá no futuro coisas boas, aprendizados, entendeu? Família, eu não tô falando que o YouTube não é mais meu sonho. Eu sei que em alguns vídeos eu disse que eu tava desanimado de YouTube, blá, blá, blá. Mas eu sei mais o que eu tenho que fazer. Eu ainda não me achei, tá ligado? Eu não tenho mais graça, rapaziada, de pegar o celular e começar a falar groselha. O único conteúdo de comédia que eu mantenho até hoje são os shorts. TikTok, kawaii, que eu voltei recentemente também. Vídeos da atualidade, onde dá pra encaixar um bagulho massa. Só que pra mim aquilo ali não é comédia. Pra mim ali é um compilado que eu faço. São os únicos vídeos que às vezes me dá um prazer de fazer, mano. Mas não é nada demais. É um vídeo de 10 segundos, 9 segundos, entende? Acertou, miserável. Então eu, quando comecei a trabalhar, família, quando eu comecei a pegar dinheiro e saber o que que era vida de adulto, de conta, de conquista, de objetivo, blá, blá, blá. Tava no YouTube fazendo vídeo. E, cara, dá trabalho fazer vídeo, mano. É roteiro, é edição, é não sei o que. E, cara, eu sem computador ainda, velho, é foda. Eu tenho computador, mas computador PT já, entendeu? Eu tava com o editor, mas, mano, tipo, eu fui desanimando os caras que me inspiravam, tá ligado, mano? Tipo, foi parando o caracol, o Whindersson Nunes. Vocês veem, cara, o Whindersson Nunes, hoje em dia, você não vê ele mais com a visão que você tinha antigamente. Claro, o cara é engraçado e tudo, mas o cara não é a mesma pessoa do passado. E é por isso que eu tô falando que eu coloquei no título multiverso. E preso ao meu passado, onde eu não notei que hoje eu tô com 20 anos de idade, lá eu tava com 15, entende? 5 anos, cara, se passou e é muita coisa. Foi muito aprendizado, muita... Muita quebra-cabeça, velho, tá ligado? Eu quebrei muita cara, então... Rapaziada, eu isso aqui, pra mim, tudo isso... Vídeo, você aí me olhando, pode ter 20, 30 views. Mas isso aqui, pra mim, ainda é meu sonho, família. É o que eu mais gosto e sei fazer, entende? Claro que eu tenho minha profissão, sei trabalhar, mas isso aqui me dá prazer de fazer, entende? Só que, rapaziada, eu não me achei ainda, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que eu tenho que preparar pra vocês, entende? Eu não posso chegar, abrir a cama e fazer algo forçado aonde eu não sou aquilo mais. Então, família, eu quero pedir humildemente desculpa por todas as vezes que eu me propôs a voltar e eu quero assumir também uma coisa que, de todas as vezes, eu forcei, mano. Eu forcei a parra, eu tentei ser a pessoa que... Já tava na hora de ir embora. E eu não tô querendo fazer esse vídeo num tom dramático, mano, mas num tom de sinceridade. Eu sou uma pessoa, sou um ser humano, eu erro, eu... Porra, eu faço tudo que eu até trem igual você, mano, você erra também, tá ligado? Mas eu apenas me permiti amadurecer mais, entende, família? Então, eu não quero vir aqui, ligar a câmera e falar um monte de merda, entende? Eu quero preparar algo legal, algo que vai me dar prazer de novo, aquele tesão que eu tinha em 2015 de gravar vídeo, aquele sonho. Entende? Eu nunca só pensei em dinheiro, rapaziada. Mas hoje em dia minha rotina é pesada, o trabalho faz com a anemia, mano. É muito pesada, mano, tô brincando. Então, claro, rapaziada, eu quero preparar algo que vai me dar uma renda financeira, mas claro que eu quero fazer algo que vai me agradar também, entende? Por isso que eu tô querendo abrir um multivésio nesse vídeo, cara. Na minha cabeça, eu achava que eu era aquela pessoa, velho, tá ligado? De 2015, mas literalmente essa pessoa eu tava querendo ir embora, a pessoa tava com a mala na porta já, e aí eu tava segurando a porta do outro lado com a chave, e falou, você não vai sair, não, filho da puta. Rapaziada, isso não tira a minha autoestima, ou vamos dizer, isso não tira a minha performance de ser uma pessoa retardada, porque eu sou retardado pra caralho, mas eu não sou aquela mesma pessoa do passado. Pode ser sim possível algum dia eu voltar a gravar comédia, claro. Nunca diga nunca, nada é impossível nessa vida. Talvez eu possa voltar melhor, talvez eu possa voltar com um tom de voz melhor, com uma comunicação melhor, entende? Então, cara, se você tá passando por algo na sua vida, se permita amadurecer, se permita ser uma pessoa melhor. Claro, não vá fazer coisa errada, não vá beber, não vá fumar, não vá ser uma pessoa que eu não saio, que eu não bebo, que eu não fumo, tá ligado? Eu sou uma pessoa que eu sou na minha, eu faço no meu coi, se eu tenho algum amigo ali pra conversar, eu saio, eu converso, entende? Mas isso é de cada um, é de cada pessoa, isso aí já vai da vida da pessoal. Vai se via, rapazes? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, mano. Hoje eu acho que eu vim gravando um vídeo aqui literalmente falando um pouco da minha vida, e abrindo um multiverso, falando um pouco do meu passado, e sendo sincero com vocês, eu acho que pela primeira vez. Então é isso, família. Muito obrigado por a gente ter aqui, mano. Não esquece de deixar o like, eu vou acabar a tatuagem, tá? Eu sei que isso não vai te agregar na hora, então... Tchau, tchau.